Saudações, hoje eu vou mostrar o meu projeto de Home Cockpit, esse painel aqui baseado para um aeronave Papa Alpha 2.8 Romeo, monomotor, aqui temos os pedais com freios independentes, manetes, aqui temos o piloto automático com diversas funções, temos também de funções incluídas do flaps, trimagem, aqui temos o manche com relógio e cronômetro, aqui o painel multirádio, serve para selecionar as frequências de comunicações e as frequências dos auxílios, esse pequeno display aqui em cima, desenvolvido em Python e Arduino, é feito para mostrar algumas informações do X-Plane, está em conjunto com esse display de sete segmentos, temos um outro display aqui do outro lado e esse painel de LEDs para luzes de informações da aeronave. Pronto, essa foi a visão geral da parte frontal do painel, vamos dar uma olhada aqui na parte de trás, temos uma entrada de ar aqui e aqui um pequeno exaustor, aqui a máquina que roda o simulador e o painel, bom o painel está montado sobre essa estrutura, essa bancada, essa bancada por sua vez numa plataforma, que é revestida com um piso emborrachado, aqui temos um banco de automóvel, esse banco pode ser deslocado para frente aqui, puxa a alavanca, tem o deslocamento dele para frente, temos a inclinação também do encosto, aqui na parte de trás temos uma mesinha, aqui um porta-cocos para o serviço de bordo da aeronave, bem interessante, vou fechar aqui novamente, aqui o sistema de som, temos um caixinha aqui, ainda não posicionei eles nos devidos lugares, mais, estou colocando de qualquer forma aqui, mas som 5.1, toda essa plataforma ela tem rodinhas, não sei se vocês vão conseguir visualizar, estou deslocando aqui na plataforma, mas não posso deslocar muito devido aos cabos que estão conectados, bom, vou colocar de volta aqui no lugar, vamos dar uma olhada aqui atrás novamente, bom, aqui temos a tomada, que é ligada aqui, vocês podem ver no no-break, o cabo de vídeo do monitor, e o cabo USB, que ligou o hub USB, USB, que está dentro do painel, aqui a chave geral, que eu ligo o painel, vamos desligar agora, aqui vocês podem ver já o exaustor funcionando, está acendendo o monitor, pronto, pronto, aqui o painel já ligado, conectado ao simulador, acabei de ligar a bateria, deixa eu ligar aqui também o avionics, aqui o painel de luzes, de informações da aeronave, nesse display temos algumas informações de ME, combustível em cada asa, posição do trim e do flap, aqui, vamos dar uma olhada agora nos principais instrumentos do painel, ajuste o altímetro, pronto, vamos ajustar aqui, 1.0, 1.7, aqui podemos selecionar a radial, do VOR9.1, esse display aqui mostra a temperatura externa do ar, testar a luz do freio de estacionamento, freio de estacionamento aplicado, landing gear, e embaixo temos a seletora do combustível, off, left, right, ionics, TOT HEAT, STROBE, NAVI, TACS, LAND, BEACON, VROPA. Todo o controle do computador é feito com esse teclado sem fio, vamos utilizar aqui, ele tem uma retroiluminação, é possível utilizar, mesmo com as luzes apagadas, bom, que já entre no simulador, vamos ligar agora o painel multirádio, aqui temos a iluminação do painel, feita por essa fita de LED, controlada por esse dimmer, vamos desligar, regular aqui a intensidade, aqui temos o projetor, deixa eu apagar a luz aqui para melhorar o efeito, A imagem é projetada na parede, bom, já o painel apresentado, agora vamos fazer um voo teste, aqui é a nossa aeronave, Lapa 28 Romeu, o aeródromo de Carlos Prats, que é uma visão geral, de onde vamos decolar, vamos fazer um ajuste no assento, aqui é a alavanca, um pouco para frente, ok, vamos iniciar o checklist, ajuste altímetro, bateria, alternador, aviolix, dando partida, instrumentos do motor aqui, e três liberados, iniciando o taxi, vamos ingressar aqui na pista, aqui na área 09, vamos realizar o taxi sobre a pista, no céu temos uma coloração um pouco estranha, que fica mudando, acho que isso deve se dar o fato, do ajuste automático da câmera no ambiente escuro, chegando na cabeceira, vamos iniciar a nossa curva aqui para a direita, para alinharmos, pronto, vamos agora, na potência, iniciar a corrida, temos um vento aqui, e o nosso através direito, de 11 nós, iniciando a corrida, 50 nós, os instrumentos do motor chegados, 70 nós, ou 30, vai dar para a direita, mantendo o alinhamento da pista, trem de volta recolhido, push de bolso, desde, ligado, flaps recolhidos, e iniciando a redução, agora a curva esquerda, logo na frente, a nossa esquerda, podemos ver a bagua da pancúria, sumir e manter, 3.600 metros, a intenção é, ingressar na perna contra o metro, analisar o circuito completo, para a pouso na pista, 1 no 3, enquanto nós estamos, na fase final, do nosso pouso, pistão 3, estamos, agora na perna base, ingressando na, final, já realizado, o check list, para pouso, já temos, um trem de pouso, baixar travado, flaps 10, agora a base, uma repente, de flap, para o número, vivar, está na parte, deixa eu estar, amig McDonald's, então, tem umascale, empolicional, até vai, podemos ver, redesале, se flowers sem. FEAR, me, Going east, Mantendo 70 nós de indicada na aproximação. Vamos aplicar um pouco mais de potência. 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 Então pessoal, chegamos ao fim do nosso voo de demonstração, espero que tenham gostado do projeto deste vídeo e vamos dar sequência agora ao cheque para corte. Leis aplicados, mistura cortada, por estacionamento aplicados, luzes desligadas, aviônicos desligados, bateria desligada, alternador, seletora desligada.